E é isso aí galera, olha só, estamos aqui em Itacoaquecetuba, tá a marcha de fundo aí, ali tá a Dafra Next, banco duro, tô aqui com o Raimundo, o Raimundo que adquiriu aí a nossa camiseta da expedição, né Raimundo? Isso! Vira aí pra nós ver como é que ficou as costas, Raimundo, olha, show de bola, hein? Aí sim, hein? E aí, ficou confortável? Gostou do tecido da camisa, ficou boa? Tá ótimo! Tá ótimo, ficou o tamanho ideal. Recomendo, as pessoas que ainda não tem a camiseta, recomendo as pessoas comprarem que eu gostei muito, ficou muito legal, acho que foi feito até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E é isso aí galera, amanheceu, estamos em nosso terceiro dia de expedição, ouvindo barulho? Ah, pois é, ali ao fundo está a BR-116. Ali dá pra ver as luzes ainda dos veículos, estão passando por ali, ó. Bom, mas enfim, ontem não deu certo, olha a subida aí a BR-116, um lugar bacana que estamos. Ontem não deu certo de passarmos a noite lá em Nova Petrópolis, porque as pousadas que eu tava vendo lá, tava em torno de 300, 330, e só tinha duas lá, disponível. E tava com esse preço, daí como eu falei pra vocês, né, tem que olhar no aplicativo, né, pra saber o que que tem disponível pra região, né, e eu encontrei essa aqui, que tava a 9km de lá. Então é bacana, tava 140 reais, então não tinha muita opção, né, por causa do horário e a disponibilidade do local também, né, não tava um local que não tinha muita opção, então acabei optando por essa mesmo. Bom, aí, café da manhã ficou 20 reais a mais, café da manhã que ela serviu a parte só pra nós aqui, né, já trouxe, já devoramos. Bom, aqui tá essa parte aqui que é uma cozinha, eu acho que é uma casa que eles fizeram essa adaptação aí, tá massa, é toda sem pirinquitana, pra encarar o frio. Bom, esse aqui é o quarto, né, tem uma cama de solteiro, né, que a gente põe nossas coisas todas aí em cima. Aqui é a cama de casal e um cobertor grossão, dois, tem que ser dois, galera, porque o frio é demais, hein, muito frio. Um ar-condicionado que dá pra utilizar aí como ar quente também, não é muito bom, mas ajuda, ajuda um pouco. Aqui tá as minhas coisas que eu ainda tô arrumando ainda. Esse aqui é o banheiro. Banheirão, banheirão espaçoso. Bom, e é isso aí, vou subir o drone, colocar as coisas na moto e vamos meter marcha, hoje o dia promete, hein. Hoje vamos aí pra Gramado, Canela, Porto Alegre, vamos encontrar com o Flávio, também o irmão lá do motogrupo Pais e Filho, Dona Regina, que é a esposa do Flávio. E hoje nós vamos chegar em Jaguarão, que é a última cidade do Brasil que faz divisa aí com o Uruguai. Beleza? E é isso aí. E aí, Márcia, o que é que tá achando da vista? Ah, já tá atacando no café da manhã. Tá tão bom. A vista é bonita, né, hein. Eu vou subir o drone aqui pra gente ter uma visão melhor. Eu vou subir o drone aqui pra gente ter uma visão melhor. Eu vou subir o drone aqui pra gente ter uma visão melhor. Eu vou subir o drone aqui pra gente ter uma visão melhor. E é isso aí, galera. Vamos lá, né. Vamos descer aqui essa pirambeira. Esperar lá embaixo? Não quer descer aqui não, Márcia? Vamos deixar aqui. Valeu, muito obrigado. Qual que é o nome da pousada aqui? Pousada Vilânia. Opa, calma aí, GPS. Vou baixar o volume aqui. Pra não ficar com essa tagarelação. Bom dia. Valeu, obrigado, hein. Bom dia. E é isso aí. E é isso aí. 8h19. Corremos 1121 quilômetros. Vamos deixando aqui a pousada Vilela, né, nossa? Vilane. Pode ser mesmo. Ai, pousada Vilane. Finalmente vamos sair com solzinho de cara já, né? Vamos sair com solzinho. Tá aí ou não? Verifique aí. Agora tá 13 graus. Não tá tão frio, né? Bom, não tá tão frio. Já tô percebendo que não tá tão frio. Ontem, como eu falei, nós estávamos lá em Nova... Nova Hamburgia. Toda vez eu estou com uma Petrópolis. É isso, né, Márcia? Nossa, que choro. Fecha. Ontem estávamos lá em Nova Petrópolis. E daí a pousada lá tava muito cara. E só tinha duas, né? Aí eu coloquei, né? Apareceu... Apareceu várias e várias pra cá. Inclusive essa, né? Que tava 140 reais. Tinha uma que tava 130 mais à frente. Mas aí... Era 17 quilômetros. Então... Mais um tanto que eu tenho para mim. E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. 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 Sobe na moto, Márcia. Não faça pergunta. Olha a placa de partida fazendo barulho. Sobe, Márcia. Olha os irmãos aí. Bom, mas enfim, o abastecimento aí eu falei que deu R$86,00, né? R$86,00 e a média da moto fez R$86,00 e a média da moto fez R$28,65,00. Bom, por enquanto está bom. Bom, por enquanto está bom. Bom, por enquanto tá bom. Apesar que ontem não deu pra desenvolver uma velocidade boa, né? Muita curva, né, Márcia? Fala alto, Márcia. Tá sendo um bode berrando. Curva demais, pegamos ontem. Mas o consumo tá bom. Por enquanto tá bom. O que não tá bom é esse preço aí. De R$20,00, de R$6,40 na gasolina. E é pra azedar o pé do frango. Bom, mas é isso aí. Vamos passando aqui pela cidade de Nova Petrópolis, certo, Márcia? O que que tá achando da cidade? É bonita, hein? Eu acho que é Nova Petrópolis, Gramado, Canela. O busão já deve tá indo pra lá. É tipo uma cidade europeia, né? Cidade europeia, como que é? Muito, muito parecida. E Gramado e Canela é tipo esse estilo, né? Bom, não conhecíamos nada pra esses lados, né, Márcia? A primeira vez. E estamos sendo encantados aí por tudo. Bom, mas enfim. Quando chegarmos mais na frente, nós voltamos. GoPro, parar de gravar. Tchau. 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 Tchau.